Olá, Jinhos e Gênias, tudo bem com vocês? Querem ficar por dentro de tudo o que se passa na novela Bete a Fê em Nova Iorque? Então é fácil, basta você se inscrever em nosso canal e não esquece de ativar as notificações para receber o conteúdo em primeira mão. Bete a Fê em Nova Iorque é exibida de segunda a sexta pelo SBT e aqui no canal você irá encontrar resumos, notícias e spoiler todos os dias. Vamos lá? Eugênia Silva No capítulo 45, sexta-feira, 27 de março, para recuperar o controle sobre Bete, Armando a leva a uma feira de atrações. Ali os dois se divertem, ela tenta uma reconciliação e consegue algo mais. Apaixonada diante da insistência de Armando, ela corresponde. Patrícia está com fome e rouba o almoço de Berta e é desmascarada diante do pelotão. Armando recebe uma ligação do pai e fica evidente que foi Daniel que o alertou sobre o que está acontecendo na empresa. Armando tenta se esquivar, mas Roberto diz ao filho que se voltar a atrasar os salários, permitirá que Daniel audite a V&M. Sofia sofre com a presença de Efraim e Jean em sua casa. Ricardo tenta encobrir Armando, mas Marcelo localiza em Jersey graças ao celular e sai com Patrícia atrás dele. Sandra está treinando com Wilson na academia quando chega a Pantera, uma lutadora que começa a assediar Wilson. Sandra não consegue esconder seu ciúme. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.